Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar a respeito da nossa caçadora mais, tá? Caçadora mais, não é a leve, não confunda com a leve É a caçadora mais de melhor custo, tá? Ou seja, é a mais barata, então vamos falar dela hoje, tá bom? Oi pessoal, tudo bom? Lembrando vocês, se vocês compram R$100 de chumbo lá no site Chumbos Matador e também na CO2 Brasil Você ganha um cupom que pode concorrer a uma caçadora a mais com cano de 24 polegadas E com cilindro de 450cc, tá bom? Mas vamos ao que interessa Nós estamos fazendo uma bateria de vídeos aí para vocês terem uma noção de como vai ser a caçadora a mais, tá bom? Os maiores pedidos que eu tenho, pessoal, é a respeito do cano de 12 polegadas, tá? Tá programado sim o vídeo do cano de 24 polegadas A gente vai fazer junto com a Adriana aqui, com a Adriana que comprou uma caçadora a mais com cano de atirar chumbo pesado Vai ali também um cano de chumbo leve para mim Então assim, a gente vai fazer um pau a pau, da minha carabina contra a carabina dele Então fiquem tranquilos aí que não vai sair o vídeo com os canos de 24 polegadas Mas hoje a grande procura é em cima da caçadora com cano de 12 polegadas Que é a caçadora mais barata, tá bom? Então vamos falar de preço logo de cara Porque mais ou menos vocês querem saber, ó Essa aqui é a caçadora mais barata que a gente tem Não acompanha a luneta, tá? Não acompanha a luneta Ela vai com seleno de 450 cc Válvula de alto fluxo Cano de 12 polegadas De chumbo leve Ou seja, você pode utilizar sim chumbo até 35 grãs Pode utilizar sim chumbo até 35 grãs Mas você não tem o mesmo agrupamento Que o cano de atirar chumbo pesado Tá bom? Por quê? Porque esse cano aqui, ele é de 5.48 O cano de atirar chumbo pesado é de 5.50 Tá? Ele é um pouquinho mais grosso Então ele aceita chumbo mais pesado, tá? Como ela é uma arma mais barata Ela vai sair por R$2.600 Como ela está aqui sem a luneta O supressor não acompanha, tá bom? E a ponteira é essa ponteira aqui A ponteira lisa, tá? Com ajuste manual Esse aqui não é Porque esse aqui é um cano já que eu tenho Já acho que eu expliquei isso no outro vídeo pra vocês Então é essa daqui Fica muito compacta Fica muito leve E vamos ao agrupamento e ao teste de velocidade Olha Você atirando com ela No primeiro estágio Com chumbo de Olha só, eu achei o chumbo mais leve que ainda Eu tinha um de 14.3 E eu achei o chumbo mais leve ainda De 13.43 É o JSB Jumbo RS Não sabe que eu tinha essa lata que tava misturada no meio das outras Mas é de 13.43 Na potência mínima Mínima Aqui ó Na mínima Com 160 bar Com 160 bar de pressão Ou seja Não tá nem com 250 bar Ela atingiu 37 joules da potência mínima Ok? Na máxima atingiu 43 Ou seja, 6 joules a mais Quase 20% a mais de energia, tá? E está a arma regulada pra tudo na mínima, tá bom? Rendeu então aqui 990 FPS com esse chumbo Na potência mínima E gerou na potência máxima 1036 FPS Pessoal, não vamos confundir FPS com Mestre por segundo E vamos lembrar que isso aqui é um chumbo leve, tá? Porque o cano ele é especial Pra chumbo leves Até 25 grans Você vai ter um bom desempenho Um bom agrupamento com esse cano Passou disso Você pode utilizar Assim chumbo pesados Até 35 grans Mas você não vai ter O mesmo agrupamento Que com os chumbo leves Porque o cano é mais estreito Um pouquinho Pessoal Se você não pratica a caça Vou ser bem sincero com você Se você não pratica a caça Se você não pratica o abate Se você só mata frango Se você só caça com linha Se você só faz tiro ao álcool Esse cano aqui É o ideal pra você Porque o cano que atira Chumbo pesado Ele não gosta muito de chumbo leve Tá? E o chumbo leve Querendo ou não É muito mais barato Que o chumbo pesado Tá? Ponto final Então se você não pratica o abate Se você não pratica a caça Se você não gosta de destruição Gosta de ter um prazer na sua casa Fazer seus tiros E atirar bastante Esse é o cano ideal Tá? Porque mesmo que você For praticar a caça Ou o abate animal grande Você não vai fazer esse abate A longa distância Você vai fazer o abate A curta distância 10, 15, 20 metros No máximo Com chumbo pesado Tá? Então o agrupamento Desse cano com 35 grans Pode atirar normalmente Você vai abater Sim Principalmente se você caça em serba Porque você vai dar um tiro De 8 metros 10 metros no máximo Então o agrupamento Não precisa ser agrupamento De um dedinho não Tá bom? Se você vai utilizar Jumbo pesado Não confunda as coisas Que muita gente Depois que eu falo aqui Fica confundindo as pelotas Tá? Mas vamos usar o agrupamento Fiz dois agrupamentos Tá aqui? Fiz dois agrupamentos Tem aqui um flyer E tem um flyer aqui em cima Esse agrupamento aqui Eu dei mais de 10 tiros Se eu não me engano Foram 20 disparos aqui Deu de 24 milímetros 24 milímetros aqui Esse agrupamento Tá? Jumbo aí De 13.43 A 22 passos Tá? Então esse foi o agrupamento Tentei fazer isso aqui Como um apoio Para ter pouca interferência Tá bom? Não ficou bom não Ele ainda Ele não fica legal não Ele balança Então Mas mesmo assim Tá aí ó 22 milímetros Agrupamento Esse aqui Eu efetuei apenas 10 disparos Tem um flyer aqui Um flyer aqui E deu um agrupamento De 22 milímetros 22 milímetros Ele abriu lateralmente Tá? Lateralmente Tanto esse Quanto esse Que abriu lateralmente Esse abertura lateral Pessoal É dedo É dedo Bom Aproveitei Para fazer esse teste aqui Né? Aproveitei para fazer esse teste Esse supressor É a supressora de boca de cano Que eu abri para 9 milímetros Tá? Eu abri para 9 milímetros E utilizei Nessa arma aqui Tá? Utilizei nessa arma aqui Olha que perfeição Ele fica bonita, né? Esse supressor É o supressor vendido à parte Custa 250 reais Custa 250 reais Eu abri ele para 9 milímetros Que eu vou começar A fazer o teste De 9 milímetros Para vocês E o que que acontece Vocês viram Com o 5.5 Até 1036 FPS No chumbo leve Ele abafou Perfeitamente Não sei Acima dessa velocidade No futuro Vamos testar também Acima dessa velocidade Ver se vai abafar Mas até 1036 FPS Ele está abafando E é um supressor Para 9 milímetros Né? Então quer dizer Ele está aprovado Supressor 9 milímetros Para 5.5 Até 1036 FPS Para o teste Que eu fiz Bom? Então está funcionando Lembrando aqui Que essa arma Ela é básica Né? A caçadora mais básica Mas já estou feliz Com o agrupamento dela Tenho certeza Que eu consigo melhorar Esse agrupamento A questão aqui É que eu não tenho Muito tempo Então não tem como Eu ficar testando O chumbo Mas vocês viram aqui Que o chumbo Mais leve que eu tenho Que eu já encontrei aqui Ela gostou muito Desse chumbo Tá? Acredito que ela vai Dar um agrupamento Melhor aí Se eu praticar mais Tá bom? Lembrando que os testes Foram feitos Com 200 bar Não utilizei Em nenhum momento 250 bar Porque A mola aqui Está regulada Para mínima Ou seja Aqui é mínima Ó Mínima Mínima mesmo E aqui É média Se eu puxar a mola Mais para frente aqui O primeiro estágio Vai ficar médio O segundo estágio Vai ficar em alta Tá bom? Então vocês podem ver Que a arma Tem várias configurações Várias configurações Várias Possibilidades Você pode utilizar Muita coisa nela Eu falo o seguinte A arma aqui é um bom brilho Da vida Você faz tudo Que você desejar Com ela Da maneira que você desejar Um custo muito barato Lembrando que ela Não acompanha a luneta Não acompanha o supressor Ela está saindo Hoje 2.600 reais Eu não gosto De falar valores Porque o vídeo Fica há muitos anos Aqui no YouTube E daqui 3, 4 anos A pessoa fala assim Não, mas lá no vídeo Estava 2.600 reais Mas ele vai ver Que lá no vídeo É de 2, 3 anos Atrás A caçadora leve A caçadora leve Para quem tem interesse Ela vai com o cilindro nacional Ela vai com a válvula chinesa Ela não vai ter telha Ela não vai ser Esse pistol grip E ela vai ficar mais barata Ainda Tá bom? Pessoal Espero que tenha gostado Desse vídeo É... Tá aí Vamos continuar Com os vídeos Né? Vamos primeiro A gente vai detonar Aqui Vamos testar Todas as possibilidades Com o cano De 12 polegadas Depois nós voltamos Com os canos De 24 polegadas Porque aí nós vamos ter Duas caçadoras mais aqui A minha e do Adriano Então já vai poder fazer Comparativo entre as duas armas Tá? Porque essa arma aqui É protótipo Protótipo Ok? Então ou seja Todos os testes Que eu estou fazendo aqui Tá sendo passado Para o pessoal Para fazer melhorias Tá? Beleza? Muito obrigado E até a próxima Valeu! 37 joules Segundo estágio 1.036 43 joules Vamos confirmar Primeiro estágio 992 Primeiro Segundo estágio 1028 É isso mesmo É bem consistente 3 3 3 3 2 3 4 5 5 6 19 22 22 23 22 Se inscreva. 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 Se inscreva.